Vamos de informação ao vivo que hoje os estudantes da UFSC bloquearam os portões que dão acesso à Universidade, a Polícia Militar está lá, acompanha a situação, Karina Kopp vai trazer mais detalhes. Oi Karina! Oi Polito, desde o início da manhã quando começaram esses protestos por parte dos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, a Polícia Militar está no local acompanhando toda a situação e para falar mais sobre esse assunto está aqui comigo o Coronel João Mário Martins, comandante da 1ª Região da Polícia Militar. Comandante, como foi a atuação da Polícia Militar ao longo dessa manhã nesse protesto que aconteceu na UFSC? Boa tarde a todos. A nossa atuação foi no sentido de mediar esse conflito existente, garantir o direito de manifestação dos estudantes e dos professores, mas também o direito das demais pessoas que circulam pela região e que precisam acessar a Universidade Federal e principalmente o Hospital Universitário. Por alguns minutos os manifestantes bloquearam a Lauro Linhares, que é uma rua de grande movimento, e aí houve uma negociação com a polícia para que isso fosse liberado, esse trânsito não prejudicasse a via. Exato. Houve realmente um bloqueio rápido de 5 minutos na Lauro Linhares, houve a negociação para que houvesse o desbloqueio, fomos prontamente atendidos pelos manifestantes que entenderam que ali nós temos o hospital, que algumas pessoas precisavam acessar a própria Universidade. Tivemos também o bloqueio dos acessos à Universidade Federal, tanto na Lauro Linhares, quanto pelo Pantanal, também pela Carvoeira, os três acessos foram bloqueados. A Polícia Militar também fez uma negociação no sentido de viabilizar o acesso de veículos de emergência. Fomos também prontamente atendidos pelos manifestantes. E a Polícia Militar continua acompanhando a situação, tanto que à tarde a gente tem um novo protesto e a Polícia Militar vai estar acompanhando também esses manifestantes ao longo da tarde. Perfeito. Eu acabei agora de falar com os organizadores das manifestações e realmente eles têm colaborado muito com a Polícia Militar. Nós temos uma boa comunicação e hoje à tarde as manifestações se concentram aqui nas proximidades da Catedral. Nós vamos dar todo o apoio para que essas manifestações transcorram dentro da normalidade e causando o menor prejuízo possível para a cidade. Boa noite. Muito obrigada pelas informações. É isso, Polícia Militar acompanhando desde o início da manhã esses protestos que acontecem ao longo desta quinta-feira aqui em Florianópolis por parte dos universitários da Universidade Federal de Santa Catarina. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Caio.